Você esteve presente aos três títulos de Libertadores, 99 e os dois agora de 2021. É muito gratificante isso. As outras torcidas enchem um pouco o saco do Palmeiras, dizendo que o Palmeiras não tem Mundial. A gente sabe que tem, né? A gente que torce, que ama o Palmeiras. Conta um pouco dessa história do Mundial de 51, para poder esclarecer um pouco para as pessoas, os ignorantes. Porque se o torneio de verão de 2000 é Mundial, o de 51 é muito parecido, né? Eu digo de você ainda, por ser Vasco e por ser Palmeiras, e estar presente no Mundial de 2000, e até presente de uma maneira terrível para você, evidentemente, e para mim também. Eu vou dizer, acho que eu torci tanto para o Edmundo lá, naquele 14 de janeiro de 2000, como eu estava torcendo para o Edmundo em 12 de julho de 93, e justamente contra o maior rival Corinthians. Assim, a Copa Rio, a Copa Rio, ela foi criada para tentar dar uma resposta para o Brasil e para o brasileiro, e para o mundo, daquilo que havia perdido o Brasil na Copa de 50, um ano e uma semana antes da final. Porque o Palmeiras 2 e o Ventos 2, o sétimo jogo da Copa Rio de 51, foi um ano e uma semana depois do Maraquenaço. Então, já começa por aí. O torneio foi feito para o Vasco ser campeão. Não que houvesse esquema, tanto que o Vasco não foi campeão. Mas era para o futebol brasileiro ganhar, e com o time que era a base da seleção de 50, com sete jogadores da Copa de 50, e mais o treinador Flávio Costa, que dirige o Vasco da Gama. E era um torneio, diferentemente do Interclubes, que era o Mundial de 60, 2004, do Mundial, que é o Mundial do Corinthians de 2000, e a unificação de 2005 para cá, quando o São Paulo ganhou do Liverpool, nunca houve um torneio com sete clubes de tamanha qualidade. De tamanha qualidade. Pelo menos, você pegou o Manchester United, mas o Manchester United jogou mais a vera em 99, lá no Joppa do Palmeiras, do que jogou em 2000. O próprio Camadril não estava tão bem, tinha times como o Raja Casablanca, os caras em Ramadão, não estou tirando o mérito do Corinthians, mas pontuando. O Mundial, a Copa Rio de 51, você tinha só campeões da Europa e da América do Sul. Da América do Sul, você tinha o nacional, que era metade do time do Uruguai, que havia sido campeão um ano antes, no Maracanã 3,50. O Vasco já disse que era isso. Você tinha um tricampeão da França, você teria um futuro tetracampeão de Portugal, você tinha o Juventus, que seria campeão naquela temporada que começava na Itália, em 51, 52, e o Palmeiras jogou dois jogos contra o Vasco no Maracanã, e eliminou o Vasco, e pegou dois jogos dificílimos contra o Juventus, que havia vencido o Palmeiras no 4x0 no Paquembu. O Palmeiras pegou a Estrela Vermelha, que era a base da Yugoslávia, que havia sido um aniversário terrível do Brasil, um ano antes, na Copa de 50. O Brasil venceu a Olimpíada de início, futuro tricampeão da França, e não é fácil, e perdeu o 4x0 para o Juventus, quando estava um time misto no Palmeiras. O Vasco era melhor com o Palmeiras, e o Palmeiras foi lá e venceu, mais ou menos como aconteceu contra o Flamengo agora na Libertadores. E pegou o Juventus, que talvez fosse melhor com o Palmeiras, mas perdeu o primeiro jogo por 1x0 e 2x2. Você pode discutir até se não é mundial, dá para discutir muito. Agora é a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro, de clube de seleção, e justamente de um Palmeiras que nove anos antes não podia ser palestra de Itália, não pôde ser palestra de São Paulo, não pôde ser mais palestra. Era um time de vendidos, de vendilhões da pátria, de traidores durante a guerra. Não, esse clube que era dos italianinhos foi o próprio Brasil. O Palmeiras entrou em campo contra o Juventus, com a bandeira do Brasil no peito, com 116 mil pessoas gritando Brasil e não Palmeiras, e gritariam Vasco, Corinthians, Flamengo, quem quer que fosse. E depois quase um milhão de pessoas nas ruas de São Paulo, conclamados por presidentes de Corinthians, São Paulo e Santos, vieram recepcionar os campeões da Copa Rio. Então é um torneio difícil para cacete, importante para cacete. Você pode dizer que não é campeão mundial, mas você tem que respeitar a história, resgatar essa história e contar essa história campeã do Palmeiras.